Olá, pessoal! Eu sou Fabiana Barroso e você está no meu canal no YouTube. Antes de mais nada, eu vou pedir para você verificar a sua inscrição, deixar também uma contribuição, se você puder, para o canal. Você pode contribuir via Pix ou pode se tornar um membro do canal ou ainda apoiar, aqui embaixo tem a descrição, pelo Apoia-se, tá bom? Muito obrigada! E hoje eu vim falar a respeito das possíveis, para onde o presidente Bolsonaro pode ir, qual partido político irá abrigar o presidente Bolsonaro e sua base, porque o presidente já tem alguns parlamentares que irão lhe acompanhar para onde for, e mais as outras vagas que nós brasileiros iramos ajudar nas eleições de 2022. Eu estive no Congresso, nesse final de semana, lá em Ribeirão Preto, o Conacom, aliás, um beijo a todos que participaram do Congresso, e foi importante, tivemos pessoas importantes ali participando, como, por exemplo, o ex-ministro do Meio Ambiente, Roberto Ricardo Salles, tivemos também Carla Zambelli, tivemos bastante personalidades ali, mas o mais importante foi, com certeza, a participação do presidente Bolsonaro, que entrou através de uma ligação e pôde falar com a gente através de um vídeo ali, e ele disse, né, das dificuldades que nesse final de semana estava enfrentando e que já tinha conseguido derrotar dois grandes problemas, e ele abordou o assunto de que, então, essa semana será definida a sigla partidária que ele, então, irá, né, para que, então, se dispute as eleições de 2022. Ele não falou o nome da sigla, mas a gente já sabia, ou já sabe, que tem grande probabilidade, e se fosse apostar, eu iria nessa aposta, que o presidente Bolsonaro irá mesmo para a UPP, que é o partido progressista, que já foi lá no passado, né, do Paulo Maluf, mas vamos entender o porquê. Primeiro o seguinte, foi formado há algum tempo já União Brasil, que é uma junção do DEM e do PSL, então, temos aí uma união grande de partidos, né, de centrão, gente, nós não temos partidos de direita, né, no Brasil, eu já falei a respeito disso, então, assim, até disso eu tive a oportunidade de falar isso para o presidente ali, e foi uma honra, tá, presidente? Para quem não viu, assista o vídeo, eu fiquei de pau de selfie do presidente da república, assim, porque eu fiquei segurando ali o videozinho dele, e aí, depois, o tempinho que eu pude me colocar na frente, eu disse a ele isso, né, que não importa o partido, porque ele fará o partido e não o partido fará ele, mas ele explicou algumas dificuldades, ele disse exatamente essas palavras, que do outro lado do balcão, sempre tem gente querendo alguma coisa, né, ele quis dizer que não importa o partido, tem sempre gente que está do outro lado do balcão, ou seja, não pensa como o presidente da república pensa. O pessoal está me ouvindo bem aí? Oi? Estão me ouvindo bem? Não. Sim. Sim. Olha, eu tenho mais alguns minutos aqui, estou à disposição de vocês. Opa! Para nós atingirmos o nosso objetivo na política, tem que ter um partido. Foi impossível termos um partido nosso. Então, nós temos que escolher aquele que, melhor, algo pode oferecer para nós. E esse partido, só vou escolher, talvez, semana que vem, onde vamos reunir aqui com amigos, como a Carazambele, entre tantos outros aqui em Brasília. E, obviamente, outra pessoa pode não concordar, mas nós não temos alternativa. Nós temos que escolher aquilo que fica melhor para nós. Porque, somente dessa maneira, nós podemos enfrentar os desafios do ano que vem. Da minha parte, por Deus, que está no céu, tá? Eu queria estar entre vocês aí. Essa minha cadeira aqui é tão criptonita. Mas, quinto destino, diz o nosso criador que estivesse eu lá nesse momento. Então, eu tenho obrigação e tenho força também para continuar fazendo o nosso trabalho aqui. Então, eu peço a vocês muita compreensão quando nós batemos no martelo quanto um partido para nós. E nós seguimos em frente unidos. Não basta reclamar, porque partido é local, né? Nem todo mundo é santo, né? Ou tem algumas pessoas que realmente não são santo. Eu estou do outro lado do balcão. Mas é através do partido que nós podemos aqui atingir o nosso objetivo, ok? Presidente, todo mundo vai confiar na sua escolha. Pode ter certeza disso. Todo mundo aqui que está aqui vai te apoiar. Bravo! Bravo! Presidente, não é para campanhar não, tá? Mas a gente confia mesmo no senhor. É o senhor que faz o partido. Não o partido que faz o senhor. Obrigada, presidente. Obrigada. Tchau! 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 Ai, desligou! Ai, desligou! Ai, desligou! Desligou! Eu tinha falado tchau já, desculpa. Carla Zambelli. Gente, desculpa. Eu zoei todo o negócio, né? Agora vão sentar todo mundo. Mas eu tenho que agradecer. Eu estive com o presidente nas minhas mãos. Que emoção, gente. Você me desculpa ter cortado você assim, tá? Desculpa mesmo. Pessoal, agora respira fundo. Inspira. Expira. Expira. Mais uma vez, vai. Shhh! Inspira. Expira. Todo mundo tranquilo? Podemos voltar? Porque é sacanagem, né? Ele ia falar agora. Eu sei que todo mundo ficou alvoroçado. Mas é porque eu mandei uma mensagem mais cedo pra ele. Ele foi presidente. Quando o senhor puder falar, liga aqui. Ele ligou. Desculpa, tá? Só um momentinho. Um segundo. Você vai lá. Põe telão. De LED. Estrutura. Tudo. Quem sabe o presidente pode aparecer. A gente tá todo equipado, né? É no celular com microfone. Todo mundo grudar. É assim mesmo, cara. Deputado, não tem nem palavra. Como diz um grande amigo nosso. Não cabe dedo do nosso coração. Que isso. Radiante. Luiz Vilar. A palavra é contigo, meu irmão. Toca o barco. Mas eu preciso fazer um desabafo. Eu nunca me senti tão feliz de ser um pau de selfie. O presidente pode nos usar. Agora sim. Vamos voltar a concentrar. Tá difícil, hein? Difícil vai ser concentrar. Mas é uma coisa que precisa ser resolvida. Mesmo porque existe muita vontade e força política para que se tenha, talvez, uma federação, uma outra união, então, de dois grandes partidos aí do Centrão, que seria entre o PP, né? Que eu acabei de falar. E o PL, que seria o Partido Liberal. E aí, né? Teria, assim, força para fazer frente a esse União Brasil que já foi formado, então, pelo DEM e pelo PSL. Importante ressaltar que sempre está correndo pela lateral o PTB, né? Do Roberto Jefferson, que tem aqui na seccional de São Paulo, na regional de São Paulo, o Otávio Facuri com o presidente. Isso também, independente de onde, para onde o presidente da república for, o PTB irá apoiar, né? Aquela forma de coligação ali às decisões do presidente da república. Isso é muito importante, tá? E aí, também tem uma notícia aí que o próprio Salles, a Tereza Cristina e o Fábio Faria estariam, então, cogitando a se filiar já ao PP. Também tive notícias de bastidores que o Marcelo Van Hatter também poderia, já estaria mirando para se filiar ao PP. E a base e todo o cálculo que é feito é de que pelo menos 35 deputados federais já migrariam. E, assim, depois eu já vi que tem até outras contas de 53. Ou seja, já há uma grande movimentação para essa organização e preparação para as eleições de 2022. O que eu quero deixar aqui bem claro, né? Foi tentado o Aliança pelo Brasil e, por diversos motivos, não foi para frente esse projeto, não pelo menos por enquanto. Então, o presidente da república precisa de um partido, né? Porque até assim, e a gente sabe que ele está tentando e olhando, sabendo de todos os riscos, esse cálculo ele está fazendo. Ele está fazendo porque é uma coisa que o presidente Bolsonaro realmente entende é fazer política e negociar. O que não significa o toma lá da cá. Pelo contrário, ele sabe que, para onde ele apontar, qual partido ele se filiar, virá muitos e muitos, tanto deputados para a área base, para compor essas chapas aí que... Eu penso igual chapa mesmo, né? Que vai ser uma grande federação de partidos, um brigando com o outro em forma partidária. Mas ele sabe a força política que ele tem para isso. E ele também sabe que nas eleições também isso vai crescer. Então, é preciso fazer frente. Porque, lembrando, nós temos aqui já a União Brasil Constituído, DEM e PSL. E aí, a gente tem a esquerda, a esquerda guerrilheira, a esquerda clássica, né? Que é sempre a união ali do PT, PCdoB, PSOL. Então, assim, já tem os partidos tradicionalmente de esquerda. E como nós não temos ainda um genuinamente direita, a gente precisa trabalhar com o que existe. E já sabendo de que vai ser dureza, mas se conseguir informar grande maioria, será importante. Parece um ano já, ainda que falta o presidente Bolsonaro governar. E também já preparar para as próximas eleições de 2022. porque é muito, mas muito importante que a gente consiga fazer a base de apoio do presidente Bolsonaro o maior número possível de vagas e de preencher a grande parte das vagas disponíveis ao Senado Federal. A gente já viu como é importante. Para governar é preciso ter representatividade no Senado Federal e aumentar a bancada dos deputados federais o máximo possível, né? Em cooperação às propostas governistas, né? Porque o presidente Bolsonaro enfrentou um leão por dia durante todo esse tempo que governou justamente porque a base parlamentar do presidente da República alguns traíram o presidente e foram embora e viraram a cara, outros permaneceram mas agora, ao que parece, vai ter uma força política partidária importante que não dá para menosprezar. Então eu desejo mesmo que essa semana aqui então seja resolvida essa questão e já adianto que, como eu disse para o presidente da República lá, né? Eu tive essa honra obrigada ao presidente Bolsonaro mas eu realmente confio que para onde ele for, ele ditará o tom do partido por mais que haja caciques partidários. O presidente da República sabe lidar muito bem com isso. Então esse é um videozinho rapidinho aqui para atualizações para vocês das últimas notícias e aí, né, até dizer para vocês que como eu estive no Congresso essas notícias são fresquinhas e é uma grande honra poder fazer esse trabalho com vocês. Continue aqui no canal, a gente vai ter bastante conteúdo se estava com saudade, se inscreva, deixa o like, compartilhe, coloque em todos os grupos me ajude pessoal e vamos em frente porque nós temos um Brasil para deixar ele forte, saudável, porque esse é o nosso país e nós o amamos, né? Então vamos lá, avante patriotas! Beijos, fico com Deus e até a próxima! Obrigada pessoal! Tchau!